Bem-vindos à Bloopédia, uma refrescante fonte de saber. Jay-Z é uma das figuras mais respeitadas da música a nível mundial. Em 2006, juntou-se à ONU e à MTV para alertar para os problemas da crise da água potável em África. Em Outubro, aterrou em Luanda para mais perto conhecer a realidade local. Foi recebido em apoteose pelos fãs angolanos. Dessa experiência resultou um documentário diário de Jay-Z, Água para a Vida. Foi transmitido pela MTV a nível mundial. Sabiam? Bloopédia. Mais sabor, mais saber.